Seu senhor, você morou em Ponta Porã, você morou em Ponta Porã, já que nossos mundos não são familiares, nós somos sul-conterrâneos, mas eu sou mato-grossense, ele é paranaense, mas morou muitos anos em Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, você vai até lá, você comprava muamba em Ponta Porã, em Pedro Juan Cabaleiro? Você era muambeiro? Vixe! Vixe! O que você comprava? Para quem não sabe, a divisa Brasil-Paraguai em Ponta Porã é uma divisa seca. Então, se você atravessar a rua, você está no Paraguai. Sim, você pôde sugesto? A primeira casa que eu... Sim, é a cerca. A cerca, sim. E quando eu mudei para Ponta Porã, a minha casa era 50 metros do Paraguai. Então, desde muito novinho, com 8, 9 anos, eu já ia a pé sozinho no Paraguai e comprava carrinho aquele... Como que era aquela? Matchbox? Aquele carrinho pequenininho, sabe? Sim, de ferro. Sim, maravilhoso. Eu já ia lá. É, e quando eu passei a fazer... Morar de novo lá com meu pai, fazer locução, então, vamos supor, microfone para usar, para gravar para o rádio, eu comprava no Paraguai, que o pessoal compra e usa ali em Ponta Porã, entendeu? Sim. Então, agora, fazer muamba de comprar as coisas para trazer para São Paulo... Isso eu não quis, não. Para quem frequentava Pedro Juan Cabaleiro, divisa seca com Ponta Porã, conhece um local. Vamos ver se você é bom de muambagem. Loja dos Poeblos. Ah, Caça dos Poeblos, conheço, conheço. Aê, muambeiro, 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 muambeiro. Estúdio Center, Shopping China, sabe qual foi o primeiro garoto propaganda do Shopping China? Fui eu. Não acredito. Muambeiro, 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 muambeiro. Olha só, você está desenterrando, que fantástico, Celsinho. Você aprendeu a falar carteirinho? Eu lembro que, na época, eu era locutor da rádio lá e o Shopping China, eu comecei a cuidar meio do marketing do Shopping China. Então, eu imitava o... Como que era o Antônio Fagundes lá, o Mezenga e o Antônio Fagundes? O Rei do Gado. É, se você não quiser comprar barato... E eu comecei a fazer um monte de comercial imitando, fazia imitações e brincava com aquela história da La Garantia, sou idiota. Enfim, eu fiz muitos comerciais para o rádio e para o Shopping China. E quando eu morava lá, eu vivia disso, né? Eu era um vendedor de comerciais, então a minha grana que eu ganhava na época era como locutor e como um executivo de venda. Então, eu ia nas lojas, eu fechava um contrato para a emissora e ganhava a minha comissão de 20%. Legal demais. Tanto é que em pouco tempo, quando eu mudei para a aula, eu estava ganhando mais que o dono da rádio. Olha só. Então, é locutor, executivo de vendas e... Mulherbeiro! 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 Eu ia falar milhares.